O pecado não consegue O pecado não consegue O pecado não consegue O que sabe fazer, isso é o céu que Deus não é o seu Você é o estreiro, que eu vou tirar a imagem do Senhor O sol e o seu lugar ainda não aguentou, já é o céu O céu de Deus é o céu, você é o que é o seu Mas sabe que eu vou no mundo te ouvir, se você desistir, eu não vai desistir Ele está aqui, vai ser o lugar de um mundo que vai sair Você é o estreiro, que eu vou tirar a imagem do Senhor O céu de Deus é o céu, você é o céu, você é o céu, você é o seu Mas sabe que eu vou no mundo te ouvir, se você desistir, eu não vai desistir Ele está aqui, vai ser o lugar de um mundo que vai sair Vamos, Michel!